Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista. Vou falar pra vocês aqui hoje sobre os problemas do etilismo para a pele. Etilismo, pra quem não sabe, é o sinônimo de alcoolismo, que é o sinônimo de pessoa beber álcool, aguardente, cachaça, cerveja, tá certo? Aqui, esse vídeo não vai tratar daquelas pessoas que fazem uso esporádico, ou o que a gente chama de recreativo de álcool, usa de vez em quando uma quantidade que não é tão grande, isso aí não vai ter um impacto maior na pele. A gente está falando aqui daquelas pessoas que são alcoólatras, que bebem numa proporção muito acima do que o organismo é capaz de metabolizar, certo? Essas pessoas, elas passam a ter o organismo se comportando de um jeito diferente, tendem a ficar mais imunodeprimido, o organismo dela fica mais susceptível ao quadro infeccioso, inclusive na pele, certo? Essas pessoas podem desenvolver doenças mais graves, como por exemplo cirrose, e aí isso vai afetar todo o metabolismo do fígado, e vai fazer com que a pele fique mais frágil, por exemplo, às vezes tem mais vazinhos espalhados pela pele, como consequência dessa doença crônica do fígado, que é a cirrose, certo? As pessoas aumentam o risco de doenças na região da boca, por causa da ingestão de álcool, e tem pessoas que quando ingerem em grande quantidade, geralmente descendentes de pessoas da região do Japão, aí elas ficam com vermelhidão na região da face, quando bebem em grande quantidade o álcool, tá certo? Então essas são as consequências do álcool para a pele, eu particularmente não bebo, não tenho nada contra quem beba, mas lembre-se, beber só em quantidade pequena, o uso constante é muito lesivo para o organismo como um todo, inclusive para a pele, inclusive para aqueles que zelam pela aparência do corpo, e o nosso cartão de visita é a pele, tá certo? Muito obrigado! Obrigado!